Já pensaste no Senhor Já pensaste no Senhor Já pensaste no Senhor Já pensaste no poder Do Senhor teu Redentor Omnipotente é Somente terá fé Ele é Jeová Jirem, Ele é Jeová El Shaddai Ele é o Criador, Ele é o Grande Curador Ele é o Criador, Ele é o Redentor Ele é o Criador, Ele é o Criador 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 Conhece com o coração, que é na teu coração Já pensaste no amor, do Senhor teu Redentor E que por seu favor, tirou a tua dor Seu trono ele deixou, teu lugar ele tomou Teu pecado perdoou, ele te libertou Ele é teu salvador, ele é teu Redentor Ele é teu lutarás e nada faltarás Ele é teu poder, se bem que soporer Conhece com o coração, que é na teu coração Ele é teu salvador, ele é teu Redentor Ele é teu lutarás e nada faltarás Ele é teu poder, se bem que soporer Conhece com o coração, que é na teu coração Graças dou ao Senhor, meu Deus meu Redentor Que a missa revenou e da morte me salvou Nada me tirará do amor do meu Senhor Eu sempre o louvarei, eu sempre o exaltarei Ele é teu lutarás e nada faltarás Ele é teu lutarás e nada faltarás Ele é teu poder, se bem que soporer Conhece com o coração, que é meu coração Ele é teu lutarás e nada faltarás 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 E nada faltarás Ele tem o poder Se de te socorrer Gozo e consolação Quero dar teu coração Ele é teu salvador Ele é teu redentor Ele é teu o poder E nada faltarás Ele tem o poder Se de te socorrer Gozo e consolação Quero dar teu coração